No quadro Nossa Cidade de hoje vamos até o setor Brisas da Mata, que fica ali na região noroeste de Goiânia, depois da Vila Mutirão e do Jardim Curitiba. Lá tem uma área de um parque, até que a obra começou, mas terminar, que é bom, até agora nada, né? O repórter Alex Atanásio esteve lá e a gente vai acompanhar agora a situação. Ao chegar no parque, logo encontramos esta placa com informações da obra, orçada em quase meio milhão de reais. Mas pouca coisa avançou por aqui. Tudo era para ter ficado pronto ainda no primeiro semestre do ano passado. O que não aconteceu. Os moradores do setor Brisas da Mata, como o seu divino, estão revoltados. Agora melhorou um pouco porque colocaram as lâmpadas, né? Mas o restante você vê aí a situação que está aí, um abandono total. Isso é uma promessa antiga? Promessa antiga, já fizemos um baixo assinado aí, já foi feito tudo e até hoje nada. Enquanto as providências não são tomadas, os macaquinhos que habitam as matas fazem a festa no parque, que já não é seguro nem mesmo para eles. Na busca de comida, eles se alimentam do lixo da vizinhança. Mas nem tudo é de comer e o risco se torna ainda maior. Estão passando fome, alguém chega com uma bolachinha, dá para eles, passa que um dia o carro passou em cima deles aí no assalto. E são muitos macaquinhos. Então como a gente gosta de sobreviver, eles também gostam, né? E outra coisa também, essa mata aí, eu acho que precisava dar mais um limpeza dentro dela para a gente ser protegida. Hoje mesmo morreu um cidadão ali, porque o roubo aqui está muito grande também. A área total do parque é de 265 mil metros quadrados. Mas sem a conclusão da obra, muitos praticantes de atividades físicas se arriscam na pista ao redor da mata ou caminham no chão mesmo de terra. O pessoal que faz caminhada, está fazendo caminhada aqui, bem aqui. Não tem jeito de fazer caminhada lá. Na pista? Na pista. Correndo risco aqui todo dia. A prefeitura chegou a construir a pista de Cooper em vários lados do parque. Neste aqui, por exemplo, onde nós estamos, pelas nossas contas, ela não chega nem a 100 metros. Como vocês podem perceber, ela só veio até aqui. Acompanhado do filho, o Rafael até aproveita parte do que foi feito. Mas o sonho mesmo é ver tudo inaugurado. Se melhorasse a estrutura aqui do parque, a gente poderia ter mais qualidade de vida para poder fazer um Cooper com mais segurança. Os problemas não param por aí. A iluminação chegou a ser implantada, mas é precária. Eu acho que devia ter mais iluminação aqui, mais claridade. Porque a noite é muito escura, então para sair, para chegar é perigoso. Resta saber se a atual administração vai concluir o que foi iniciado. Bom, olha só que coincidência que aconteceu. Entramos em contato com a Agência Municipal de Meio Ambiente e a resposta foi que o projeto da obra do Parque Brisas da Mata chegou hoje, dia 21 de março, ao Departamento de Arquitetura do órgão. Agora o projeto vai ser avaliado e após uma análise, a AMA vai informar quando a obra vai ser retomada. Mas por enquanto, não tem nada não, viu? Não tem nenhuma previsão.